LUCHA E CAROL Eu nasci pra brilhar, vim aqui pra ganhar Eu ataco, eu defendo, eu marco, arrebento Louva a Deus com o meu talento, dentro do campo eu dou 100% Eu arranco, corro mais rápido, concentrado, sempre ligado Eu sou o meio campista, que aterroriza, que é dureza, não ameniza Tô nessa briga, porque honra a camisa, pois eu sou guerreiro Essa é minha essência, essa é minha ginga Eu sou brasileiro, tenho garra e poder de decisão Sou a bola de ouro, eu sou o campeão Um homem que nasceu pra honrar o seu Deus, o seu time, a sua camisa Ele ama a sua pátria, ama a sua família Decide a partida, não quer essa torcida Erro, jorei a dor Erro, meu bem sou Joga por amor e entra pra ganhar Erro, isso é cacá Erro, seu nome é cacá Erro, tudo isso é cacá Erro, seu nome é cacá Erro, erro Veja só que mundo louco, como é a vida Eu era um moleque pequeno, que não crescia Chorava pra caramba, na minha infância Mas meu potencial de jogo, todo mundo via A mãe em todo treino, sempre ouvia Dona Simone, o Ricardo tem talento Só que infelizmente ainda não chegou o tempo Mas eu não me rendo, continuava crendo Acreditei nas coisas que eu nem vi Pois eu sabia que um dia elas viriam existir Eu me entreguei em Jesus, esperei, superei Deixei pra trás o meu problema ósseo Eu sei que teve a mão de Deus nesse negócio Os anos passaram, muitas bolas rolaram e eu cresci Os gramados me chamavam e eu tinha que ir Era mais um entre tantos que sonhava em ser Raí Meu tempo chegou, não vou desperdiçar Eu me tornei profissional, contratado do São Paulo Agora o mundo me quer, minha estrela, cintila De Sampa pra Itália, homem forte do Mila Itália pra Espanha de forma sensacional Número um no mundo, detonando no real Títulos, glórias, realização Número um do mundo, titular da seleção Que nasceu pra honrar o seu Deus, o seu time, a sua camisa Ele ama a sua pátria, ama a sua família Decide a partida, eu quero ser a torcida É o meu leilador É o defensor Joga por amor e entra pra ganhar É o seu nome, é KK 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 Quanta lembrança boa, junto com o meu irmão Jogava bolas em casa, na sala em cima de um colchão Só que a cena era outra dentro da concentração Encontrei meninos pobres, vindo de outros estados Que ficavam alojados em precárias condições Várias histórias, muitas situações Mas volta e meia eu convidava Pra ir na minha casa matar a fome com o rango que a família preparava Infelizmente muitos deles não tiveram sucesso Mas nas minhas orações constantemente Eu peço pra ficar firme na rocha Joga bem representada No ar, sendo exemplo pra quem quiser se espelhar Fazer um monte de gol pra molecada se inspirar Um homem que nasceu pra honrar o seu Deus, o seu time, a sua camisa Ele ama a sua pátria, ama a sua família Decide a partida, enlouquece a torcida É o meu leador É o defensor Joga por amor e entra pra ganhar É o seu nome, é KK 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 Eu, eu Prega do Lu Eu, eu Dois Que a sombra do onipotente Esteja sobre ti Sobre sua casa e sua família Para te guardar da seta Que voa de dia E na peste que anda na escuridão O altíssimo será sua habitação Os rédeos do Senhor te sustentarão nas mãos E os seus pés em pedra não tropeçarão Não temerás da morte que assola no meio do dia Pois mal algum te sucederá Nem traga alguma em sua casa chegará Nesses tempos de angústia o sol nos resta um Desejo Que os seus dias sejam felizes Que suas noites sejam tranquilas E que não nos falam de paz e amor Desejo que as bênçãos do Senhor Estejam sobre sua família E que não nos falam de paz e amor Se o universo vive em sincronia Porque o homem não copia O sol nasce e faz o dia A terra tira e faz a tarde Outro giro e a noite invade Então as estrelas se acendem Brilhando e guiando Há milhões de anos Coadjuvando com a lua No firmamento acontece tudo em perfeita estrutura Diferente daqui de nossas vias e ruas Onde carros se chocam e as mortes polidem Onde pessoas se agridem por motivos banais É tão triste quando filhos enterram seus próprios pais Mas triste ainda quando os pais enterram seus próprios filhos Contrariando com isso as leis naturais Eteros de paz seguem destilando ódio Quantos nesse dia morreram na guerra pelo petróleo Quantos mais nessa noite fecharão os olhos Não tornarão a brilhos quando o dia arraiar Isso é triste cantar, mas temos que continuar E que na sombra do onipotente você venha descansar Que os seus dias sejam felizes